Por que é importante, então, estudar os falsos amigos? Porque os falsos amigos são uma verdadeira armadilha. E a gente tem que conhecer as armadilhas da vida, não é? Pra gente saber agir. Portanto, eles podem te confundir. E geralmente acontece isso. O brasileiro geralmente acha que o português é super parecido, o espanhol. E de fato é. Mas não por isso você não tem que estudá-lo, né? Você precisa estudar espanhol. E sim, por isso que você consegue falar em pouco tempo. Porque é parecido, tá? Mas é muito importante estudá-lo. Seguir um bom método. E se você não estuda, pode acontecer isso daqui. Você pode cair na armadilha dos falsos amigos. Você pode se confundir. E ter uma falsa sensação. Já aconteceu de eu falar com pessoas que acham que falam muito bem o espanhol, sabe? Já conheceu alguém assim que acha que tá, sei lá, tá manjando já? Mas na verdade, tá falando igual uma criança? Pois é. Acontece muito com os brasileiros. Que são convencidos, né? Acham que sabem tudo. Então, ah, o espanhol é moleza, né? Mas não, gente. A gente precisa estudar qualquer idioma. O espanhol também precisa ser estudado. E você precisa conhecer as armadilhas do espanhol. Uma delas são os falsos amigos. Por quê? Porque eles realmente parecem uma coisa, mas são outra. Então, são palavras que realmente, sei lá, eu acho que são como pegadinhas pra vocês. Ok? Então, muita atenção. Muito bem. Você pode achar que você tá entendendo, mas na verdade você entendeu outra coisa. Como a gente viu, né? Com isso daqui. Não quero quedar-me embarassada. Acá está subaço de água. Então, embarassada não é isso daqui. Embaraçada em espanhol é grávida. E acá está subaço de água. Não é esse vaso ou esse vaso. Não, gente. É copo de água. Sim? Aqui são exemplos simples, mas tem muitos falsos amigos. Sim? Então, por isso que é muito importante estudar os falsos amigos. Então, se você quer entender melhor os nativos, você precisa saber identificá-los. Então, cuidado com esses amigos, né? Com essas palavras que parecem uma coisa, mas na verdade são outra. Tá? Então, você tem que ser uma pessoa humilde. Eu acredito que sempre quando a gente tá aprendendo um idioma, a gente tem que ter paciência, né? Porque é uma habilidade que a gente... São várias habilidades que a gente tem que desenvolver, né? A fala, a escrita, enfim. Mas também a gente precisa ter humildade. Por quê? Porque, primeiro, todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito, né? Eu tô além disso. Então, todo mundo erra. Sim? Isso é um fato. Então, você tem que começar a falar espanhol. Você vai errar. E não tem problema nisso. É parte do processo, né? Mas daí, também você tem que ser humilde. E saber, entender e realmente estudar espanhol. Não achar que, ah, é fácil. Ok. Pode ser mais fácil, sim, que outros idiomas. Mas o espanhol precisa ser estudado. Ok? Então, não ache que você sabe tudo, porque muitas vezes não é assim. Nem eu sei, nem acho que... Enfim. Nem outras pessoas que acham que sabem. A gente sempre tá aprendendo. Todo dia. Agora, eu vou te ensinar alguns falsos amigos. Isso sim. Isso sim. Vamos ver na prática. Por onde começar, então? Se você tá meio confusa ou confuso, então, bora lá. Primeiro falso amigo. Aqui tá em espanhol, tá? E depois aqui, a gente tem a tradução, o que significa. Sim? Então, aceitar. Repete. Agora, não posso aceitar essas ferramentas. Aceitar. Significa, em português, seria lubrificar ou passar óleo. Agora, não posso aceitar essas ferramentas. Significa... Agora, eu não posso lubrificar essas ferramentas. Aceitar. Talvez você pense outra coisa, né? De aceitar alguma coisa, sei lá. Mas aceitar, em espanhol, significa lubrificar. Vamos lá. Vamos lá.